Leandro Marques, ao vivo, para mais informações sobre as investigações do desaparecimento da Dona Cláudia Lobo, diretora da APAI de Bauru. Leandro. Oi, Rodrigo. Boa tarde para você mais uma vez. Para quem está com a gente aqui no Balanço Geral, a movimentação permanece intensa aqui no plantão policial, Rodrigo, ou melhor, aqui na DEIC, na Rodrigues Alves. Agora poucos familiares da Dona Cláudia, como eu disse, a irmã Ellen Lobo, também a filha Letícia Lobo do Prado e também alguns parentes estavam aqui prestando depoimento, até mesmo o presidente da APAI, Roberto Francisquete, que era quem tinha contato direto com a Dona Cláudia. Inclusive, no dia do desaparecimento, ele até contou para a polícia que ele e ela se reuniram, os dois, durante a manhã, já que ela desapareceu no período da tarde. A cena que eu consegui, Rodrigo, captar aqui, muito distante, respeitando esse momento da família, é de que a filha saiu desse depoimento muito emocionada. Ela estava até com o olho cheio de lágrimas, o que indica, Rodrigo, que novas informações devem estar aparecendo sobre esse caso da Dona Cláudia. Tanto ela como as duas irmãs que estavam aqui também e alguns sobrinhos prestaram esse depoimento, pessoas ligadas direto à Dona Cláudia e agora a polícia deve seguir com essas investigações. Doutor Clédson Nascimento, responsável por esse caso que encabeça as investigações, acabou de sair daqui numa viatura descaracterizada também para realizar diligências. Então, muito provavelmente, nós teremos novidades ainda nesse caso, Rodrigo. Agora eu trago a atualização do que a nossa equipe, a produção da Record Paulista, conseguiu obter com exclusividade. Rodrigo, uma informação muito importante. Segundo a polícia, existe um registro de violência doméstica que a Cláudia fez contra um ex-companheiro dela. Um relacionamento que durou aproximadamente seis anos, que começou em 2013 e terminou em 2019. Durante esse período de relacionamento conturbado, ela registrou, ela pediu uma medida protetiva contra esse companheiro, mas em 2019, ela retirou o pedido de medida protetiva. Então, isso agora é uma peça fundamental para que a polícia possa ouvir esse companheiro com quem ela teve esse relacionamento de seis anos. Inclusive, esse novo relacionamento, Rodrigo, que ela tem agora há cerca de cinco meses, a polícia confirma que é com o delegado aposentado de Bauru. De Bauru, essa informação são todas confirmadas pela polícia. Tanto esse relacionamento conturbado que ela teve durante seis anos e também esse novo que ela assumiu há pelo menos seis meses com o delegado aposentado aqui de Bauru. As provas que foram encontradas dentro daquela espim branca que pertence à PAI, segundo o delegado, segundo os peritos que realizaram todo aquele trabalho que nós acompanhamos ao vivo aqui no Balanço Geral, eles ficaram pelo menos duas horas buscando evidências e coisas, ou melhor, vestígios de interesse da investigação foram encontrados dentro desse carro. O delegado não passou o que seria esses vestígios, mas afirmou que são provas importantes para o andamento dessa investigação. Até porque está prestes a completar 48 horas em que a Cláudia, secretária executiva da PAI, está desaparecida. Nesse momento, testemunhas permanecem sendo ouvidas, Rodrigo, para que possam ajudar, de certa forma, a elucidar esse caso. Tem outro ponto importante também, assim como você já citou no início do Balanço Geral, que são as câmeras de segurança que flagraram a movimentação da espim branca, passando pelas Nações Unidas até a Elias Miguel Maluf e o término ali do percurso seria realmente a Alameda Três Lagoas, na Vila Dutra, onde nós mostramos a movimentação ontem da polícia. Para ficar completo, Rodrigo, para o pessoal que está em casa acompanhar e saber como andam as investigações, nós preparamos uma reportagem completa, inclusive conversando com o doutor Clédson do Nascimento, que é o delegado responsável pelas investigações. Vamos acompanhar. Os últimos passos de Cláudia Regina da Rocha Lobo, de 55 anos, foram registrados por esse circuito de segurança. As imagens mostram ela saindo da sede administrativa da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI de Bauru. Há mais de 20 anos, Cláudia trabalhava como secretária executiva da diretoria da PAI. No dia do desaparecimento, ela saiu do escritório, deixou o celular e a carteira na mesa e desceu essa rua. O carro descaracterizado da instituição estava estacionado. O que chamou a atenção é que ela estava com o envelope nas mãos. Depois disso, Cláudia não foi mais vista. Dei falta dela, era cinco e pouco da tarde de ontem. E mandei mensagem, não respondeu, vi que a localização do celular estava aqui, que a gente tem rastreador. E liguei para o pessoal que trabalha aqui com ela, todo mundo, ninguém sabia, falaram que ela tinha saído. Eu vim correndo para cá. Falei com o Roberto, presidente da PAI, ele falou que tinha estado com ela durante a tarde, mas depois ela saiu e não retornou. E ele já tinha ido embora e comecei as buscas. Fui nos vizinhos, peguei aquela imagem que está circulando, aquela câmera, e fui na polícia, fiz o BO, liguei nos hospitais, fui nos hospitais e nada. O sumiço da Cláudia foi registrado na Polícia Civil. Em menos de 24 horas, surge a primeira pista. O carro da PAI foi abandonado num ponto da cidade. Nós estamos na zona oeste de Bauru, a mais de 10 quilômetros, onde a Cláudia pegou o carro que pertence à Associação de Pais e Amigos de Bauru, a PAI, e onde o veículo acaba de ser encontrado. É nesse momento que a perícia está sendo feita, para tentar encontrar algum vestígio que possa ajudar, nas primeiras investigações, esse veículo de cor branca, que foi deixado aqui, segundo os moradores, por volta das 6 horas da tarde, e agora segue sendo periciado para que as buscas e também algum tipo de vestígio possa ser encontrado dentro desse carro. Os vizinhos perceberam que o carro estava abandonado e chamaram a polícia. Por volta das 16, 17 horas, a gente já meio que notou que não tinha uma certa movimentação do carro. E até no período da noite, eram mais ou menos umas 10, 11 horas da noite, e a gente acabou fazendo a denúncia da localização do carro. O trabalho da perícia em busca de vestígios se concentrou na roda traseira do carro. Tem vestígios de interesse da investigação, mas o tipo de vestígio nesse momento da investigação nós não vamos revelar, obviamente, para não prejudicar, está tudo muito ainda no início, as investigações começaram agora na parte da manhã, então tem vestígios relevantes, mas o vestígio que foi encontrado nós não vamos revelar. Segundo a filha, a mãe estava feliz. Havia começado um relacionamento há cinco meses e não apresentava nenhum comportamento estranho. Tudo certo no relacionamento e a vida seguindo normal. Era mais um dia normal na vida dela. A polícia civil não descarta nenhuma linha de investigação no desaparecimento da Cláudia. Inclusive, chegou ao conhecimento dos policiais um relacionamento que ela teve há cerca de seis anos, em que ela registrou uma medida protetiva contra o ex-companheiro por violência doméstica. O processo, pelo que nós apuramos, foi encerrado já no ano de 2019. Era um fato antigo, mas isso também vai ser apurado.